Hoje a gente vai falar sobre contorno do nariz, como que a gente consegue contornar o nosso nariz da forma correta sem ficar parecendo o Lula Molusco. Assim como no vídeo de contornos de rosto, eu vou precisar deixar claro que não existe fórmula mágica que todos os narizes vão se adequar. Nem todos os narizes vão usar a mesma técnica, porém eu vou mostrar aqui no meu nariz como que eu contorno um nariz pra parecer ele um pouco mais fino, né, esses narizes com a ponta mais larga do que o início do nariz. Mas também eu vou dar algumas dicas pra quem tem a ponte do nariz com aquele calombinho, pra quem tem o nariz muito caído, muito comprido, enfim, tudo isso a gente vai falar no vídeo de hoje. Cada nariz vai ter o seu contorno específico feito para o seu formato de nariz, então não adianta você tentar fazer no seu nariz que é fino e comprido exatamente o mesmo contorno que o meu nariz, que é um nariz mais ou menos comprido, só que é mais largo na ponta, beleza? E por último a gente precisa se atentar num detalhe muito importante, maquiagem não é cirurgia plástica, então a estrutura óssea do nosso nariz não vai mudar. O que a gente vai criar é uma ilusão de ótica pra parecer que ele é diferente do que ele é. Porém, quanto mais intensa for essa mudança que a gente quiser realizar, mais visível isso vai ser pessoalmente, quando as pessoas chegarem perto de você, encostarem perto de você. Isso funciona muito, a técnica de luz e sombra e maquiagem funciona muito pra foto, vídeo, coisa que as pessoas não vão te ver de outros ângulos e não vão te ver muito de perto. Porém, é uma técnica que se você não souber fazer de uma forma natural e respeitando até onde vai o limite da sua estrutura óssea, mais estranho vai ficar, porque as pessoas que estão ao seu redor vão perceber que tá alguma coisa muito estranha no seu rosto, apesar de ir na foto e no vídeo parecer que tá tudo perfeitamente normal e que você passou por uma rinoplastia. Então, sem mais conversa, vamos logo ao vídeo. Pra gente fazer contorno no nariz, a gente precisa respeitar um pouquinho a nossa estrutura óssea pra que fique mais natural, tá? Então, não adianta nada eu querer mudar completamente a estrutura óssea do meu nariz, fazendo ele muito mais fino e querer que isso traga um resultado natural. Pode ser que sim, na foto e no vídeo, dê a impressão de que seu nariz é muito mais fino, porém, pessoalmente, se alguém olhar de perto, vai ver que tem algo estranho. Então, pra ficar mais natural, a gente respeita a nossa estrutura óssea e a gente começa medindo, se a gente quer, por exemplo, afinar o nosso nariz, pelo osso nasal, que é esse daqui de cima, bem no meio aqui dos olhos. A gente vê até onde ele vai, qual que é o tamanho dele e, a partir dele, a gente vai fazer o formato do nariz, se caso for isso que você quer, que é afinar a ponta do nariz. Pra outros formatos, a gente faz algumas outras coisas, sempre brincando com esse jogo de luz e sombra. Por exemplo, pra nariz com uma ponte aqui, muito alta, com esse ossinho saltado, a gente pode fazer um joguinho de luz e sombra, em relação a escurecer um pouquinho, passar um corretivo, né, um tonzinho mais escuro, em cima desse calombinho, e um corretivo mais claro na ponta e na parte de cima, acima do calombo, pra que dê uma impressão de um nariz um pouco mais reto. Enfim, dá pra gente sempre brincar, sempre levando em consideração essa questão da luz e sombra. Você tá gostando dessa aula? Não esquece de contar aqui embaixo nos comentários, de deixar um like e também ativar o sininho pra não perder a próxima. O meu nariz é o nariz mais largo na ponta e pra eu amenizar isso, eu vou mostrar pra vocês agora nesse vídeo. Vou começar com o pincel, tá? Vou pegar um pouquinho de corretivo escuro, um pouquinho mais escuro do que meu tom de pele, vou bater aqui um pouquinho no dorso da mão e eu vou, ó, aqui tá o meu ossinho, eu vou respeitar esse ossinho. Muita gente começa a fazer aqui do lado e vai descendo até a lateral do nariz, e não é. Por quê? Se eu fizesse, por exemplo, respeitando a lateral aqui do meu nariz, eu ia só deixar o meu nariz mais comprido, eu não ia afinar. Então, pra afinar, você tem que passar o mais escuro exatamente na linha do seu osso nasal, pra afinar aqui, ó. Você vê que já parece mais fino, só de fazer isso. A gente vai aqui no osso nasal e vai descendo o corretivo sempre numa linha, talvez um pouquinho mais diagonal, dependendo de como que é a ponta do seu nariz. No meu caso, eu desci só um pouquinho na diagonal, só pra dar uma afinada, afunilada nessa ponta, que é isso que eu quero, entendeu? Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, vou sempre respeitar o meu osso nasal e passar o corretivo mais escuro em todo o nariz, inclusive aqui no canto, pra dar uma afunilada ainda maior. Pro nariz não ficar longo, a gente vem com a sombra também aqui, sombra não, né, com o corretivo mais escuro, que tá representando a nossa sombra. E o meu nariz, ele tem uma ponta mais caída, e eu quero dar uma enquadrada nessa ponta, deixar ela um pouquinho mais reta, então eu vou passar em todo esse bico aqui do meu nariz. Depois do escuro, que a gente vem com o claro, só pra iluminar, eu vou pegar aqui uma esponjinha, e eu vou passar bem de leve, bem em cima da ponte do meu nariz. Como eu falei, se você já tem a ponte do nariz muito fina, você vai sempre jogar com luz e sombra, respeitando essas etapas. Só pra afinar o nariz, que é a coisa que eu vejo que mais as pessoas têm dúvida de como afinar o nariz, sem deixar ele comprido, parecendo o Lula Moluz. É exatamente isso, respeitar o seu osso nasal, descer numa linha um pouco mais diagonal, pra afunilar esse nariz, ao invés de deixar ele quadrado, e sempre deixar muito bem esfumadinho, tá? Então eu vou esfumar aqui, e eu vou deixar a lateral inteira do meu nariz um pouco mais escura. Eu tenho o nariz um pouco torto, porque eu tenho desvio de septo, então pra esse lado de cá, que ele é um pouquinho mais virado assim, eu vou deixar um pouco mais escuro, pra dar a impressão de que ele é o mais reto. Como a gente quer deixar isso mais suave, eu vou vir com pó translúcido, e eu vou selar tudo isso com pó translúcido, pra suavizar, e dar uma clareada também nessa parte mais escura, pra não ficar tão marcado. Pro nariz, agora que vem o jogo final, é pegar um pouquinho de iluminador, vou pegar aqui com o meu dedinho, e eu vou passar um pouquinho aqui na ponte do meu nariz, se você tem o ossinho, obviamente você vai fazer isso abaixo do seu ossinho, e acima do ossinho, pra dar uma disfarçada. E eu vou passar um pouquinho de iluminador, bem aqui ó, na pontinha do nariz, pra dar a sensação de que ele tá mais arrebitadinho. E aí eu vou esfumar isso, com um pincel de pó bem de leve, pra deixar o nariz mais bonitinho. Bom pessoal, então esse é o resultado do nariz com maquiagem, como vocês viram no começo do vídeo, se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, de curtir, me seguir em todas as redes sociais, um beijo enorme, e até a próxima aula!